Salve torcedores santistas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacó e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar! Galo costura primeiro negócio do Santos em 2024. Coordenador de futebol do Peixe já pensa em tratativas para o elenco em 2024. Ao término da 31ª rodada, o Santos se mantém firme na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Flamengo foi fundamental para manter o embalo do time de Marcelo Fernandes. Após a goleada de 7 a uma sofrida para o Internacional, o Peixe somou triunfos contra Coritiba e Flamengo, que levaram a equipe alvinegra a um 5-lugar, com 37 pontos, 3 acima do Z4. No triunfo contra o Flamengo, na última quarta-feira, 1, Marcelo Fernandes fez mudanças consideráveis na equipe. Nonato entrou de titular e marcou o primeiro gol, por exemplo. Na etapa final, o camisa 7 deu lugar a Maxi Silveira, que tem sido um importante jogador nos poucos minutos em que é acionado. São seis partidas pelo Peixe, com um gol e uma assistência anotados. O uruguaio de 26 anos foi uma oportunidade de mercado encontrada por Alexandre Galo no meio do ano. Por isso, seu contrato hoje vai até dezembro. Ainda que venham as eleições presidenciais, em dezembro, Galo conversa com o staff de Silveira, apurou o Bolavir Brasil, sobre uma renovação para 2024. Hoje, os salários de Silveira são na casa dos 280 mil reais por mês. Galo costura inicialmente detalhes de um novo vínculo válido por mais 12 meses, incluindo bônus por títulos e produtividade, investimento superior a 3 milhões de reais. Vale reforçar que as eleições serão decisivas para o projeto. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento trago mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado!